E foi realizado hoje o leilão da CEDAI. Dos quatro blocos ofertados, três foram vendidos e por valores acima da expectativa. Foi o maior leilão da área de saneamento já realizado no país. O primeiro, depois do novo marco regulatório do setor, que abriu caminho para investimentos da iniciativa privada em serviços como coleta de esgoto e fornecimento de água potável. Por tudo isso, a privatização de parte da concessionária do Rio de Janeiro tem importância nacional. E o resultado foi considerado um sucesso. Apesar de um dos quatro blocos ofertados não ter recebido proposta, os outros três juntos arrecadaram 22,69 bilhões de reais, bem acima do valor mínimo previsto de cerca de 10 bilhões de reais. O maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública. Cada bloco corresponde a diferentes bairros da capital e outros municípios. O bloco 3, que inclui parte da Zona Oeste, não recebeu oferta, o que foi atribuído à presença de milícias na região. A concessão é de 35 anos e a promessa é de um salto na infraestrutura, que hoje recebe pouca atenção, porque as obras costumam ficar debaixo da terra. A segunda maior transação em desestatização do país, desde a privatização das telecomunicações, então é o inverso, a gente percebe um voto de confiança muito sólido por parte do mercado investidor. Os vencedores do leilão têm 12 anos para ampliar o sistema de tratamento de esgoto a 90% das residências. Hoje a rede só atende 40% no Rio de Janeiro. A expectativa é de investimentos de 30 bilhões de reais. Parte irá direto para o saneamento nas favelas. Também está prevista, mais uma vez, a despoluição da Baía de Guanabara. À medida que o saneamento for sendo feito, naturalmente a Baía de Guanabara vai se despoluindo. Atualmente, os moradores do Rio convivem com a falta de água constante. E onde tem, chega com cheiro e gosto ruins. A CEDAI vai continuar captando e tratando a água, mas vai ficar mais enxuta. E espera-se agora uma melhora no serviço. Primeiro foi o gosto de terra na água, o cheiro por causa da geosmina. Isso melhorou. Mais de um tempo para cá, a gente tem passado o problema da falta d'água. A água para de manhã, é fechada. Há 15 dias atrás, ficamos 3 dias sem água. Tivemos que comprar água mineral, dificuldade para tomar banho, para lavar roupa. Essas empresas têm desafios, mas elas são do Brasil. Elas estão aqui em outras capitais, em outras cidades. Elas sabem o que é o Rio de Janeiro.